Música Fala aí galera, meu nome é Deidio Masai e eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Gente, vim trazer um desafio, quem me desafiaram e quem me desafiou foi o Arcanjo FF Ter desafio a comer um pacote de café sem água Gente, esse desafio eu resolvi fazer porque eu achei um desafio tranquilo até de fazer Bem que eu gosto de café, só que tomar e comer pacote de café é foda né Então eu comprei um pacote de café aqui e nós vamos comer um pacote de café Comprei esse pacote aqui, Maratá, café solúvel Comprei, porque se eu comprar um pacote grande eu vou comer e vou ter um atacar de café a sério do coração Comprar um pacote de 500 gramas é muito café Comprei um pacote de 500 gramas também Então eu comprei esse porque é menor, mas eu vou comer e o desafio vai ser concluído Gente, deixa desafio, deixa like, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta Deixa o desafio que eu tava fazendo aí nos comentários Deixa reacts que eu tava fazendo Então bora pro desafio E é bem mais Bora lá Vamos ver, vamos ver Aqui é um pacotinho de café Que é um monstro Maratá Então eu vou fazer como? Aqui ó Vou pegar a colher aqui E agora eu comi esse pacote de café né Vamos ver no que vai dar Espero que eu não passe mal Gente, vocês tem que parar de fazer desafio de pimenta gente Tô cansado de comer pimenta Já postei muito vídeo comendo pimenta Desafiaram é Eu comi coxinha com pimenta gente Comi coxinha com pimenta é fácil né Aí desafiaram eu comi miojo com pimenta de novo A gente já fez muito vídeo de miojo com pimenta A gente deixa os desafios pra fazer na rua também Desafios diferentes Fora é só ficar comendo essas coisas Entendeu? Porque daqui a pouco eu vou passar mal Tanto comer besteira Então aqui vamos comer um pacote de café Olha gente É café mesmo aqui ó Pra vocês verem Então vamos ver como vai Ah eu tô com medo Vai que passa mal Vamos lá É ruim hein Isso dá mal Tchau Tchau Ai tá me que pimenta píkei né Ai néhoi Néhoi Ai ói 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 Se eu vomitar, eu vomito no balde. É ruim o balde. Agora que eu gosto de café, mas eu gosto de café feito normal, né? Um puro. Desculpa a demora por estar postando vídeo, mano. Eu trabalho igual um condenado. Entendeu? Eu nem tenho tempo direito. Se for pra demora. Mas pelo menos sempre vai estar saindo vídeo. Pelo menos a casa quinzena vai estar saindo vídeo. Eu não vou deixar ninguém que tem vídeo. Entendeu? Então deixe desafios legais e deixe reto o que eu estou fazendo. Vai ficar ruim. É só comentar meu dente já. Acaba logo o café. É. É ruim. Gente, não desce meu. Não desce. Eu vou dar uma deda de água. Você não vai conseguir comer. Não desce meu. Estou mastigando, mastigando aqui. Não desce. Ah. Copo do Batman. Muito ruim. Cada desafio que vocês veem, se eu fazer todos os desafios que o pessoal deixaram, eu já já era, mas tá morto já. Depois eu tenho que fazer um react, react reagindo ao comentário dos meus inscritos. Pra vocês verem, cada desafio vai ser muito ruim, por isso que eu tô enrolando pra comer não, porque é ruim pra caramba. Horrível. Mas o desafio vai ser concluído, que eu vou arregar não. Ele tá me dando agonia, olha essa boca subida. Muito ruim, gente. É louco. Bom, bom. Uau. Tá ruim demais. Vou pegar meu balde. Tá acabando. É que eu tô botando uma colherona, que aqui nós é ar de colher. Tomou mais um pouco de água. Se não, não desce. Olha a propaganda. Maratá. Muita mágoa, mano. Muita mágoa, mano. Ai. Desafio já tá concluído, viu? Já comi o pacote de café. Aqui, ó. Se eu quisesse trocar quem desafiou, eu ia comer só o pacote, sem café, gente. Porque falou, desafio, você comeu o pacote de café sem água. Não? Comer café. Entendeu? Mas... Desafio já tá concluído, ó. Comi todo o café. Agora tomar água, né, que aí, ó. Você é doido? Água não, porque nem água, tá, Desafio. Vai. Tomar um pouco de dó. Só por Deus. Opa. Gente, já senta o dedo no like aí, ó. Comenta dele novos desafios. E comenta aí quem quiser que eu dê um salve no próximo vídeo. Vou tá dando salve pra geral. Põe, comenta. Hashtag. Hashtag me marca no próximo vídeo. Assim. Aí eu vou saber quem eu vou dar um salve no próximo vídeo, gente. Deixa desafio. Compartilha, comenta. A gente me segue no TikTok, no Kawaii, no Instagram e no Facebook. Tudo tá com o mesmo nome que tá aí no YouTube. David Mazai. Beleza, gente? Comenta. Caís. Comenta, 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 comenta. Gente, não esquece de deixar o like que ajuda muito. Para não deixar mais vigilante que tá... O gosto tá ruim. Então, gente. É nóis. Até o próximo vídeo. E... Falou! Amanhã eu vou pagar. Reza o Pai nosso e olha o seu salto. E pede pra Deus obrigado por esse belo jantar.